Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Marcelo falando e eu tô aqui pra falar com vocês sobre tecnologia. E no vídeo de hoje a gente vai instalar a nossa máquina virtual Red Hat, depois colocar o Postgres e futuramente o Kafka pra fazer a orquestração do nosso streaming ou da nossa replicação. Certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta aberta na Red Hat. Vou deixar o link dessa página aqui no comentário fixado aqui nesse vídeo, tá ok? Você não vai pagar, tá? Como developer, como conta pra developer ou como a subscrição developer, você não vai pagar por esse software, ok? É só fazer o download da 8.5, aqui 10GB, isso vai demorar um pouquinho. Eu já fiz esse download, então eu já vou direto pra instalação, ok? Mas você faz lá a tua subscrição, faz o teu login, tudo certinho, cria lá um usuário fake, uma senha fake e tudo mais. Aceita os termos que ninguém vai ler e aí a gente vem pra cá, pro nosso HyperView, ok? Você pode usar qualquer outro Hypervisor que você queira, tá? Que você prefira. Mas eu vou usar o HyperView porque é o que eu tô mais familiarizado, enfim. Então pra mim é mais simples, mais tranquilo usar o HyperView em si, ok? Porque eu vou criar um Red Hat 8.5 Lab, ok? Store in a different location, acho que tá razoável, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu quero que ela seja criada. Geração de número 2, pra esse HyperView. Vou atribuir muito mais memória do que isso aqui, vamos pra uns 6GB mais ou menos, pode usar a memória dinâmica. Conexão, eu vou colocar no Display Link, que é a minha dockzinha do meu notebook aqui. O que eu quero dizer com isso aqui, com esse Display Link? Eu criei uma rede virtual aqui que vai fazer a conexão direto dessa máquina virtual com o meu roteador. Meu roteador Wi-Fi mesmo, roteador de casa mesmo, caseiro, Wi-Fi, simples. Ele vai fazer a conexão direto com esse cara, com esse roteador, ok? Ele não vai passar, digamos assim, ele vai bypassar ou passar reto pela placa de rede do notebook, ok? Que é, no caso, o servidor, né? Entre aspas. Vou colocar aqui 60 giguinhas, já é mais o suficiente pra um Red Hat maroto funcionar. Instalar um sistema operacional de uma imagem, de uma ISO, eu tenho ele aqui já. É só achar ele, REL 8.5, REL. Beleza, ok, next, finish, commit era isso. Ele vai criar, salvar a configuração pra gente. A gente vem aqui em settings. Aí, uma coisa importante aqui, eu vou tirar esse security boot. Por enquanto, não preciso dele. Deixa a memória dinâmica mesmo. Processador, um vcpu é sacanagem pra ele, né? Não tem necessidade de ser maldoso assim. Nome vai ser esse aqui mesmo, o Red Hat 85 Lab. Integration, todos os serviços habilitados. Checkpoints, eu não costumo deixar automático. Eu costumo tirar automático. Fica mais fácil de trabalhar assim. Ok? Start. Deixa ele iniciar aí. Clica duas vezes na máquina, pra ela poder abrir a console. Aí, você vem aqui, ó. Aperta com o mouse dentro da console. Você pode ir em install Red Hat direto ou testar a mídia. Eu vou instalar direto, porque eu sei que essa mídia já funciona. Então, aí deixa ele instalando. Na primeira... Eu vou dar uma pausa aqui, galera, porque isso aqui demora um pouco. A primeira janela, eu volto pra falar com vocês, ok? Então, sucesso. Chegamos na primeira janela aqui. Vou instalar tudo em inglês mesmo. Esse caso aqui não vai fazer diferença pra gente. Você pode trocar aí, se você quiser. Continue. Beleza. Aí, você vê que nessa tela aqui, você tem uma série de opções que você precisa habilitar pra ele continuar a instalação, né? Então, a gente tem que ajustar algumas opções aqui, tá? Primeiro, particionamento automático. Deixa ele ser automático, tá? O pessoal que é mais purista de Linux vai me odiar por causa disso, mas paciência. Meus amigos que gostam muito de Linux e que usam Linux não vão nunca fazer um particionamento automático. Eu vou porque aqui é laboratório, não tem problema. Kadamp. Arranca. Desliga. Não precisa. Não precisa disso aqui. Network. Deixa habilitado. O nome da máquina aqui é headhatch85lab. Habilita. Dá ok. Ok. Habilita a internet. Deu ok. Ok. Aí, software selection. Server with GUI. Já ajuda. Mas eu quero system tools. Eu quero... É... Que mais? Graphical administration tools. E development tools. Ok? Quero isso aqui. E essa máquina virtual vai ter uma conexão com a internet sim, tá galera? Ela precisa ter uma conexão com a internet, minimamente. Root. Define uma senha e ele vai estar desabilitado por padrão, tá? O usuário root tá desabilitado por padrão nessa instalação. Eu vou habilitar e vou definir uma senha pra ele. Ah, senha simples, besta, mas... De novo. Só... É só uma máquina de laboratório. Marcelo... Marcelo infra. Infra de infraestrutura. Coloca username aqui como Marcelo. Administrator. Require password. Beleza. Define uma senha aqui. Ok? Define uma senha. Done. Security. Mais pra frente a gente vai ter que conectar com a Red Hat, tá? Senão o I1 não vai funcionar. Ok? Time zone. Time zone eu vou colocar aqui. Lugar certo, né? Beleza? Begin installation. Aí ele vai demorar um pouquinho. Ok? Deixa ele instalando aí. Muito bem, jovens. Então, chegamos ao final da instalação aqui. Reboot system. Espera aí. Que ele vai reiniciar e vai pedir mais algumas configurações. Assim que ele pedir... Ah, aqui. Já foi. Entra no Red Hat mesmo. Espera um momentinho aí. Deixa ele abrir as configurações aí pra gente. A tela de configurações. Muito bom. Aceita as licenças que ninguém vai ler. Claro. Subscription manager. Daqui a pouco a gente vai adicionar ele, ok? Vai precisar, galera. Você precisa ter uma... Você precisa ter um usuário e uma senha na Red Hat, tá? Com uma conta developer. Precisa. Não tem como. Beleza. Marcelo infra. Senha. Vocês viram que é simplão, né? É um vídeo de... Acho que não chegamos a 10 minutos pra essa instalação aqui. Então é simplão. Vai depender da sua infra, mas é um negócio relativamente simples. Beleza. Aí aqui sim ele vai pedir o registro. Você clica lá no register. Vai lá no register. Aí vai no Red Hat account, né? Nota que... Não é teu e-mail, tá, galera? É só o teu username. Isso confunde. Eu fiquei já meia hora tentando digitar o e-mail inteiro e a senha e não ia, e não ia, e não ia. Aí eu coloquei só o usuário sem o e-mail e foi. Espera aí que ele demora um pouquinho. Normal, tá? Essa demora. E depois que funcionar, depois que você conseguir registrar, você tem que receber uma mensagem dessa aqui. The system has been registered and software updates have been enabled. Show. Beleza. Pode fechar isso aqui. Aí isso quer dizer que também o teu YUM vai funcionar. Ok? Parará. Location services... Não. Isso é um servidor, né, galera? Não. Skip. Start using. Commit. E era isso. Você tem os IPs todos aqui do seu servidor, certo? Você pode clicar com o botão, o botão direito não adianta. Você pode vir em activities, clicar em terminal, digitar if, confie. If, confie. No caso aqui da minha rede, o IP do meu servidor é esse aqui, ó. 5, 9, ok? Então, você pode vir com um outro softwarezinho maroto aqui. Eu gosto muito desse cara aqui, ó. O MOBA XTERM. Vamos permitir uma seção SSH. Vamos fazer uma seção SSH. Remote Host é 192... Oxi. 192.168.0.59. Username vai ser... Daqui a pouco a gente... Vou pedir pra ele colocar sempre. Pra ele pedir sempre. Mais fácil. Ok? Aceite. Marcelo. Ok? Beleza. Aí, por que eu gosto tanto desse cara aqui? Galera. Olha só. Você tem... Aqui, a nossa direita, você tem um bash, né? Onde você começa a digitar os comandos aqui que você precisa. Pra fazer o servidor funcionar. Ou o que quer que você faça. E aqui você tem um Explorer. Um Explorer-like. Você consegue, via SCP, arrastar e puxar arquivos aqui. Desde que você tenha permissão. Ok? É simples assim. Show? Link pra esse cara aqui, pro MOBA XTERM, também estão aqui embaixo no comentário fixado desse vídeo. Ok, galera? A instalação do Linux fica por aqui. E no próximo vídeo, a gente vai instalar e configurar o nosso Postgres. Ok? Guardo vocês lá. É isso, galera. Um abraço. E ótimos estudos. Fui. E aí, vamos lá.